Olá, xalom, eu sou o Samuel Zakai e represento a associação Anucin Brasil nos Campos Gerais. E tenho um convite especial a você que está na busca da sua identidade e das suas raízes judaicas. Venha conhecer o nosso projeto. Projeto este que também sou patrocinador. Projeto este que tem muito a contribuir nesta busca que você tem feito e tem encontrado muitas portas que se fecharam. Através deste projeto nós podemos possibilitar a você a participação e a prática religiosa e cultural que se perdeu ao longo do tempo. A nossa sinagoga fica em Ponta Grossa, Paraná. Agende a sua visita, venha conhecer as nossas atividades culturais, as nossas liturgias e as atividades do calendário hebraico. A você, a sua família, aos seus amigos, sejam bem-vindos em nossas atividades. A mulher da Dera, que desprea-de-preña-da, de dia em dia, ela me perguntava, de que tenês la cara tan démodada? Ela já sabia, alguém que tenía... Habrá-me havido, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Habrá-me havido, Padre querido... Legenda Adriana Zanotto